E agora que o Natal já está aí, tum, 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 batendo na porta, tem que vir para este bem informático. Aliás, se quiser, pode dar uma ligadinha, eles entregam ao domicílio, tem várias configurações, você pode comprar o seu presente de Natal aqui, não pode, Clarice? Primeira promoção para você realmente presentear aquela pessoa que você gosta neste Natal. Diga para a gente. Primeiro é o pacote do Duron 900, completo com multimídia, fax mode e monitor de 14 polegadas da Samsung com a impressora Epson C20. O pacote completo por R$ 1.539,00 à vista ou até R$ 24,00 de R$ 100,60. O pacote da máquina, tá? Não inclui só o software. Agora mais uma promoção. O próximo é o Pentium 4 de 1.3, também pronto para a internet, dessa vez com monitor Samsung de 15 polegadas, está saindo R$ 1.859,00 à vista ou até R$ 24,00 de R$ 121,50. Esse inclui o Windows, Clarice? Nenhum deles está com o Windows. Então é matéria de máquina, tá? Para você já poder comprar. Mais uma promoção. O Pentium 4 de 1.7, esse top de linha com placa off-board, monitor Samsung de 15 polegadas, 256 megas de memória, completíssimo, R$ 2.725,00 à vista ou até R$ 24,00, de R$ 178,00. Em matéria de máquina, ele é completo e claro que você vai precisar comprar o software. E aqui tem para vender para você. O Show do Milhão vai junto? Ganho o CD do Show do Milhão no Pentium 4 de 1.7. Você está certa disso? Com certeza. Então tá bom. O que mais que você tem? Gravador de CD da HP, R$ 299,00. Não pode perder. Aqui na SPB Informática, direto e reto em Guarulhos, telefone 6440-8140. Na Vila Mariana, 5574-5493. Vai estar aberto todos os domingos até o Natal. É só comprar o seu presente de Natal e boas festas.